A Marcha do Sal foi um dos momentos mais impactantes da história da Índia no século XX e foi uma grande mensagem de paz, de amor que o Gandhi legou para as futuras gerações. O que eu fiz basicamente foi tentar, através da fotografia, resgatar essas histórias e trazer aqui para a gente, hoje, para o mundo presente. Esse projeto A Marcha do Sal eu fiz no final do ano passado, em 2017. Foi um mês de caminhada, percorri 400 quilômetros, procurei andar a mesma quantidade de dias, nos mesmos locais que o Gandhi esteve. A UBUM está desde o início comigo nesse projeto porque eles são especialistas em soluções que facilitam a vida para os fotógrafos. Facilitou muito a minha vida, o meu site é toda uma plataforma da UBUM e a realidade aumentada é sensacional. Deu um algo a mais para o meu livro. Ela permite uma experiência nova e completamente diferente. Então, basta baixar o aplicativo que é possível a gente ver como é que funciona.